É assim ó, mais uma do Renan, vai 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 Não quero saber se você tá querendo fazer uma disputa Por favor gatinha, só quero que escuta Não quero saber se você tá querendo fazer uma disputa Por favor gatinha, só quero que escuta Fica de 4 de 4 de 4 de 4 de 4 com a cara de puta Fica de 4 de 4 de 4, eita que mina maluca Fica de 4 de 4 de 4 de 4, eita que a cara de puta Fica de 4 de 4 de 4 Ó o PIC Fica de 4 de 4 de 4, eita que a cara de puta Fica de 4 de 4, eita que a cara de puta Bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Vai bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Vai, bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Vai, vai, vai Não quero saber se você tá querendo fazer uma disputa Por favor gatinha, só quero piscota Fica de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, com a cara de puta Fica de 4, de 4, de 4, eita que mina maluca Fica de 4, de 4, de 4, de 4, com a cara de puta Fica de 4, de 4, de 4, com a cara de puta Bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Vai, bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Vai, bota a mão no joelho, bate com a bunda no calcanhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar Olha assim pra mim que eu quero ver tu desenhar E aí E aí Amém